Olá maravilhosas e maravilhosos, bom dia meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal com muito, muito prazer e alegria, iniciou aqui outro vídeo com vocês e pra vocês olha quem fez eu pular da cama hoje e aí tia, se aqui é minha nova tia, irmã daquela outra, que ela sempre apareceu aqui gente, ela fez uma mudança no cabelo dela, olha aí, eu deixei nos comentários o que vocês acharam eu amei, ficou top, top, top e já estamos com roupa de treino, tanto eu, quanto ela vamos lá, vamos lá estamos indo para a academia, gente, fazer treino de manhã cedo ontem eu não consegui ir, me estressei, tinha perdido minha identidade depois eu já achei minha identidade em cima do guarda-roupa enfim, o vlog de hoje vai ser o aniversário de deusa então eu vou gravar tudo o que vai acontecer nesta manhã maravilhosa e incrível, iremos fazer um almoço muito especial para ela ela não quis festa, eu queria fazer festa, mas enfim a gente tem que fazer o gosto dela, iremos fazer um almoço em família irei gravar e filmar tudo para vocês hoje nesta manhã para você que não é inscrita e não é inscrito, se inscreva no nosso canal ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos deixa muito like, comenta bastante aqui também eu amo os comentários de vocês pessoal, encha de parabéns para Deus, é que Deus vai ficar bem feliz lendo os comentários de vocês, compartilha o canal para todo mundo me siga no Instagram que está aqui fixado nos comentários e é isso, bora lá para a academia treinar e focar no nosso objetivo, né tia? é, bora ficar marombado bora ficar marombado e cuidar da saúde é isso, bora lá pessoal e aí minha gente, já preparei meu café aqui ó cafezinho reforçado esses pães aqui pessoal, eu fiz na frigideira ou pensa no pãozinho gostoso que pena que não deu para me gravar para vocês direitinho hoje porque eu estou realmente na correria, faltam 8 minutos para me treinar com a titia mas enfim, na próxima vez eu gravo tudo direitinho para vocês com mais detalhes esses pãezinhos aqui gente, é uma delícia querem, 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 querem cafezinho com leite também quentinho que acabei de passar uma delícia agora eu vou tomar café, tomar banho que o litrinho me espera para a gente poder treinar concluído o nosso treino de hoje e aí tchau, o que você achou? adorei, tudo de bom foi né gente, foi muito massa top, 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 top agora estamos indo para casa todo dolorido, todo me tremendo aí eu também, a perna gente, mas foi tudo de bom fazer exercício físico oi? você é do meu nome, né? é do canal no Youtube que eu tenho eu tenho deixa eu te dar uma mão olha gente inscrito você está me acompanhando no Youtube meu Deus, como é seu nome? Nerinho é mesmo gente, olha aqui do lado eu gravando o vídeo e a inscrita aparece no canal ai, eu estou tão feliz e dei mais um abraço que eu estou muito feliz gente do céu continua assim felicidade a senhora vai aparecer no canal a senhora vai aparecer no canal bom meus amores já saímos dali, né? já passou o nervosismo da inscrita do canal que eu encontrei ai gente, fiquei tão feliz ai estamos aqui nessa lojinha de produtos de cabelo a tia veio comprar um produto para ela ai estou aqui acompanhando ela para a gente ir para casa já olha gente, essa lojinha tem muita coisinha bonitinha nunca tinha vindo aqui não olha essas graminhas top bonitinho meus amores já cheguei aqui pelo sítio e hoje é aniversário de Deus a nossa aniversariante já está ali deixa eu falar com ela gravar o nosso almoço tudo para vocês vou ajudar também aqui no almoço e tudo de bom bom dia, Deusa e ai e esse almoço desse aniversário estou começando aqui só que já ficou tudo de bom tudo de bom mas eu vou lhe ajudar querida não tem problema acabei de chegar para a gente colocar esse almoço em prática ai pessoal vou filmar tudo para vocês ó galinha caipira eita, tudo de bom está tudo para você e o rapaz está arrumando aqui não, ele sabe olha aqui gente já está praticamente tudo colocado no piso viu ai vou filmando para vocês tudo direitinho atualizando sempre sobre as obras e depois grava olha gente como está lindinho meu Deus está top 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 Deusa Sara nem sabe o que foi que me aconteceu gravando o vídeo no meio da rua o gado e vê o que acontece não encontrei uma inscrita Deusa a inscrita vem cá você é do programa de TV eu disse programa de TV eu digo não é do canal do Youtube ela disse é menina ela quase chorou Deusa eu quase chorei também pense acho que é do Barlis acho que é Coajap é Coajal Coajap Coajap é Coajali um desses dois gente eu fiquei muito feliz ela já tinha me olhado na farmácia comprando xarope e ela disse que comprou xarope igualzinho para a neta dela porque se inspirou no xarope que eu tomei e ela disse que não falou comigo porque ela não sabia se era aí o menino foi muito bom Deusa me abraçou foi tudo de bom gravei para cá para o canal o pessoal aqui do canal já assistiram mas eu estou lhe contando em primeira mão e ai Deusa deixou ir banhar para a gente cuidar do nosso almoço e minha gente já peguei foi uma banana para lanchar depois que eu voltei da academia agora eu estou só mesmo aqui botando meus vídeos para rodar na televisão que ai eu vou cuidar no almoço preparar o almoço de Deusa junto com vocês eu vou gravar e vou filmar tudo bora lá pessoal Deusa já colocou água quente aqui na nossa galinha caipira tem até uva top pensa em uma coisa que fica gostoso tem vinagre também ai aqui já está os temperos que ela cortou tem sazon tempero seco corante pimentão pimentinha cebola tomate bem temperado qualquer coisa eu pego mais tempero lá em casa ai o alho aqui ela vai terminar de descascar para poder amassar para poder dar logo o preparo na nossa galinha top caipireira a gente vai ficar muito gostosa a bonita achou de botar ovo no meu quintal ai todo dia eu tenho que tirar ela e a irmã dela ai vem pegar aqui a panela de pressão para poder fazer a nossa salada porque a outra vai cozinhar galinha caipira porque galinha caipira é muito dura e ai a gente vai cozinhando nessa panelinha aqui viu pessoal ah também estou levando essa geleia aqui porque meu sobrinho gosta de geleia ai eu vou dar para ele é geleia ou é gelatina deixa eu ver aqui meu Deus gelatina viu vou dar para ele que ele gosta aí nossa salada vai ser de batata beterraba e também cenoura tem gente que bota tomate pimentão fica gostoso também vai ser de maionese ai gente acho que eu vou fazer diferente vou fazer dessa forma que eu imaginei com a dica que vocês já me deram agora que eu me lembrei ai vou colocar primeiro para cozinhar e a cenoura mesmo com casca e tudo ai coloquei já aqui a cenoura e a beterraba para cozinhar somente com água não vou botar batata agora batata só você coloca depois porque é muito moda ai eu vou tampar agora viu vamos colocar logo nossa galinha também no fogo ó nosso frango caipira já está na panela de pressão bem temperadinho gente taquei molho de tomate porque eu gosto de galinha caipira com bastante molho de tomate bem vermelhinho ai aqui vai dar uma refogada e vai ficar na pressão ó Deus arraba vai mexer top pessoal deixa aqui nos comentários se vocês gostam de galinha caipira porque eu gosto demais tem muita gente que não come né vim também aqui no sítio colher manjericão gente eu não sei porque esses pés eles ficam bonitos e depois eles morrem com o tempo viu ai eu peguei aqui umas folhinhas ele já está quase para morrer ai todo dia eu estou molhando para ver se ele sobrevive mas o bicho toda vez ele morre ai vim pegar para colocar na galinha pensa numa coisa que fica cheirosa na galinha fica muito bom manjericão top 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 quanta comida está no fogo estamos por aqui gente eu estou impressionado com esse negócio de cortar piso o pedreiro está fazendo os acabamentos cortando essas partes assim menor para poder encaixar certinho isso é muito impressionante eu nunca aprendi a usar um negócio desse acredita gente tem tanta coisa que eu não sei fazer mas estamos por aqui admirando a natureza quintal limpinho sítio limpinho graças a Deus para ele está tudo limpo também com certeza a gente vai almoçar lá por debaixo das árvores gente porque aqui mais tarde o sol não tem quem fique ai estamos aqui preparando almoço filmando tudo para vocês nessa par de Deus só bênçãos tudo de bom ó pessoal mamãe já vai fazer aqui o arroz vai ser o arroz de alho top acho que branquinho gostoso e ela também vai fazer o macarrão viu ai eu vou ficar responsável mesmo principalmente pela salada deusa pela galinha e mamãe pelo arroz e pelo macarrão já tirei a cenoura do fogo a galinha deusa já desligou para olhar coloquei também as batatas ai eu vou deixar a beterraba mesmo só para cozinhar um pouco mais porque a beterraba você sabe que é um pouco mais dura aí mamãe já colocou aqui o macarrão no fogo para ela temperar acho que vai ser só mesmo com acho que cebola manteiga alguma coisa assim algum molho e o arroz já terminou de secar também aí vamos já dar uma olhada na galinha arroz aqui terminou de secar cheiro tá top ai eu amo arroz de alho pensa numa coisa gostosa eita chega água na boca a tata já cozinhou também beterraba cozida cenoura também agora estou mesmo só terminando esperando de esfriar por isso que eu cortei assim ó metade para poder esfriar mais rápido e aqui também para poder descascar para poder fazer a nossa salada de maionese arroz já está praticamente pronto o mamãe está finalizando o macarrão e o frango também já está quase pronto mas eu vou mesmo terminar aqui de fazer a salada Deus eu também vai fazer um suco para a gente salada mais que pronta olha pessoal ó como ficou bem gostosa maravilhosa foi mesmo da maneira tradicional eu só não coloquei assim muita 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 maionese por causa dos meus avós que eu não posso comer muito mas aqui ó salada pronta vou já mostrar para vocês o resultado do nosso almoço de hoje do aniversário de Deus e hoje meus amores eu vim indicar o canal para vocês da Eli Rodrigues ela não é só uma excelente dona de casa mas como também gente ela tem uma vida mais saudável uma vida fitness com treinos exercícios ela ama fazer receita assim como eu cada receita uma mais top do que a outra saudável com muita verdura com muita fruta muitas receitas diferenciadas uma dona de casa de mão cheia e além de dona de casa gente ela também dá muitas dicas para uma vida mais saudável com treinos com exercícios tem vídeos de compra do mês que é top demais eu amo faxinando a casa cuidando do lar e além disso gente muitas dicas para lá também dicas de organização tem as conquistas dela também tem viagem você que ama muitas receitas diferenciadas fazer muitas comidas gostosas você que ama faxina você que ama a rotina de dona de casa com recebidos compra viagens vlogs vocês estão no canal certo que é da Eli e muito melhor também motivacional para ter uma vida muito mais saudável tanto em alimentação quanto em exercícios físicos vamos divulgar para vocês canais assim diferenciados com conteúdos diversificados que são conteúdos que incentivam a gente que inspira eu gosto de assistir conteúdos que me inspiram então é um conteúdo para vocês também top o canal dela está fixado nos comentários está no link da descrição clica lá gente vão conhecer o canal dela se inscrevam lá digam que foi pelo canal casinha do André que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz eu também vou ficar feliz vou lá olhar quem está indo me ajudar lembrando gente que estou com vagas disponíveis tanto em vídeo quanto na comunidade me chame no Instagram está aqui fixado nos comentários também para vocês garantirem sua vaga a gente está com preço promocional promoção relâmpago então não percam quem está indo lá muito obrigado nos canais que eu estou indicando porque está me ajudando muito as pessoas estão gostando muito dos resultados então eu tenho que agradecer a cada uma das inscritas por estar me ajudando estou precisando realmente que vocês vão lá e se inscrevam então é isso bora que bora para o vídeo preparei já a nossa mesa para a gente almoçar eu e Deusa coloquei esse pano aqui em cima só mesmo para decorar gente para não ficar cruzinho nossa planta que não pode faltar claro aí só tem dois lugares porque como vocês sabem e quem não sabe que não acompanha o canal há mais tempo geralmente gente que almoça é só eu e minha avó não tem tipo assim aquele almoço em família entendeu minha irmã não come galinha da terra meu sobrinho também não come mamãe vocês sabem que ela não almoça com a gente meu avô está dormindo não sei nem que hora que vai almoçar então provavelmente vai almoçar só eu e Deusa mesmo viu era para ser um almoço em família mas como a gente não tem essa união não tem não tem esse costume então será eu e Deusa e está tudo bem na companhia de vocês e vocês estão aqui com a gente também bora colocar nosso almoço que eu já estou morrendo de fome ó meus amores galinha caipira já está pronta olha esse caldo grossinho como está gente o cheiro já estou aqui me tremendo de fome macarrão já está pronto aqui também ó já comecei eu fui colocar meu almoço quase que eu esqueci de mostrar para vocês e esse arroz top soltinho de alho hum uma delícia bora aqui colocar nosso almoço e almoçar nosso almoço já está pronto essa delícia de almoço simplesinho mas de coração né no almoço de Deusa prestigiando ela mais essa data mas essa primavera é incrível tem aqui também suco de caju já peguei meu copo nossa filhinha linda estou só esperando o Deusa para me almoçar aqui junto com ela e com vocês também fiquem aqui nos fazendo companhia nossa prestigiada do dia chegou já com sua pratada eu estava dizendo aqui que era para ser um almoço em família mas como a gente não tem essa tradição a nossa família vai ser as inscritas né é só e Deusa sempre foi eu e Deusa as inscritas e vai ser assim e não vai ser por isso que nosso almoço não vai ser perfeito né pois já é já para esquecer ah o seu copo está aqui já né Deusa também pegou uma banana e é isso gente almoço, almoço querem, querem, querem querem bora almoçar né Deusa é vamos almoçar tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, já voltei aqui. Se inscreva no sininho. Misericórdia. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. Que maravilha no sininho. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. Se inscreva no sininho. E olha que maravilha no sininho. Olha pra cá. Olha pra cá como tá. Eu estou impressionado. O cachorrinho por aqui também. Vixe, Maria. Tá se arrastando certo. Gente, aqui é muito bom. Muito, muito, muito bom. Olha essas árvores. Aí tava dizendo aqui né. Até filmei lá pro Instagram Quem não me segue no Instagram, gente, vão me seguir no Instagram Que aqui, ó Tô vindo visitar meu amigo Nessa casinha aqui que eu já mostrei várias e várias vezes No canal Há mais de dois anos atrás Já fizemos um passeio por aqui Já mostramos rio Já mostramos trilha Gente, foi maravilhoso, no começo do canal tem tudo isso pra vocês Olha que benção Aí agora chegou o tijolo dele, ele tá começando Vai começar a construção, né Aí tô vindo pra cá Olha que benção Meu Deus do ventinho aqui É maravilhoso, eu gosto muito de vir pra cá Conversar com eles Ó Benção de Deus, ó o cachorrinho Muito fofinho aí por aqui, tá Vai começar a obra, vai começar a reforma Aquele pé de cajul ali, maravilhoso Tinha uma rede bem ali, gente, eu ficava deitado lá Ai, pegando o ventinho, pensando numa coisa boa Muito, muito bom Olha, gente, o que eu encontrei aqui, ó Ela tá acordada Olha, gente, que lindinho Meu Deus do céu Gente, eu tô doido pra não ter um cachorro Mas eu quero primeiro ajeitar meu quintal Depois que eu ajeitar meu quintal Eu vou ter um cachorro Nenê, neném Mas esse aqui é muito bonitinho, olha Caramelo é É uma fêmea Mas é muito bonitinho, gente, ó Tá aqui dormindo, só pegando carinho, ó Caramelo Não é fofo Tem hora, tá pra ir, hein? Tem 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 lá aqui do lado do céu Não, aí? É, velho Será que tem a terra do céu? Ai Tem aí do lado? Não Tem 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 E como diz o ditado Saco vazio não para em pé Nas compras eu comprei essas coxinhas E esses kibs aqui Aí eu fritei quatro de cada Para eu poder provar Diz que esses kibs aqui eles são com requeijão Se eu não me engano por dentro Cremoso ou alguma coisa assim Aqui eu coloquei um pouquinho de ketchup e maionese E temos aqui suco de goiaba A gente pensou em uma ansiedade Que eu dava para provar isso aqui Juro para vocês Querem, querem, querem Está bem fritinho Não está assim aparentemente oleoso Apesar que eu fiz no óleo Mas o papel toalha não está sujo de óleo Uma delícia gente Estou louco para me provar logo Já já eu falo para vocês se eu gostei ou não E é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Incrível né Gente o presente de Deus eu vou dar em outro vídeo Depois vocês vão entender o porquê Também já é um presente né gente A cozinha, a reforma da cozinha dela E também ela disse que ela não queria presente Não queria nada Não queria bolo de aniversário Não queria festa Eu queria muito assim Passear né Levar ela para passear E tudo para ela se divertir Ver alguma coisa Mas gente Infelizmente as condições Não estão dando de jeito nenhum Né Esse mês está bem aperreado Estou pagando umas contas antigas Né Tentando me quitar Para limpar meu nome E está bem complicado Mas o importante Que a gente fez aqui Um almocinho Conto muito amor E muito carinho O importante é o carinho Que eu dou todo dia para ela Né Os cuidados que eu tenho com ela Com meu avô E isso não tem preço que pague Viu Muito obrigado pela companhia Obrigado pela presença Obrigado pelos parabéns também Que eu estou lendo lá no Instagram Quem não me segue no Instagram Me siga que está aqui Fixado nos comentários Obrigado a todos Ela está muito feliz Com os parabéns Que vocês estão mandando E é isso gente Gratidão por tudo Que Deus abençoe cada um de vocês Obrigado por nos acompanhar Nessa manhã e nessa tarde Beijo no coração Vou deixar os vídeos no final E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau